Agora vamos de futebol. Olha se já estava ruim, ficou pior, viu? Ontem o ABC de Natal venceu o River por 2 a 0 e o time do Piauí está rebaixado para a Série D. Faltam duas rodadas e a situação do confiança não é nada boa. Vamos ver aqui comigo como é que ficou a classificação. O ABC subiu para a liderança com 28 pontos, o Fortaleza é o segundo com 26, o Botafogo também tem 26 e o Remo completa o G4 com 24 pontos. O Asa também tem 24, o Cuiabá quem diria já tem 20, viu? O América 19 e o Salgueiro 18 pontos. Esses dois aí, América e Salgueiro, são os próximos adversários do confiança que está na zona do rebaixamento com 16 pontos. E já rebaixado, vocês podem ver aqui também na tabela, o River do Piauí que está com 12 pontos. Sábado o Confiança enfrenta o América na Arena, nas Dunas em Natal e o River joga contra o Salgueiro em Pernambuco. Para o Dragão, só a vitória mantém o confiança dependendo das próprias forças para conseguir escapar do rebaixamento. E se o Salgueiro não ganhar do River, melhor ainda. A gente fica aqui na torcida, é claro.